Pessoal, estamos aqui com o deputado federal Marcelo Freixo, que está visitando Cabo Frio, fazendo uma agenda extensa na região dos lajos, começou na quinta-feira por Araruama, mas ele dormiu na região e nesta sexta-feira já foi a diversos lugares, esteve reunido com o prefeito José Bonifácio, visitou a comunidade do Manuel Correia, esteve na Câmara, daqui a pouquinho vai ter um bate-papo com o trade turístico. Enfim, Marcelo, eu quero saber quais são suas intenções para com a região dos lajos, é lógico que tem vistas para as eleições de 2022, né? Claro que tem, Renata, prazer estar falando com você, com seus internautas aqui, eu sou pré-candidato a governador na eleição de 22, eleição essa que eu considero a mais importante das nossas vidas, o Brasil não aguenta mais quatro anos com o Bolsonaro e nem o Rio de Janeiro pode continuar sendo governado por uma máfia que chegou em todas as instituições, gerou atraso, desemprego, o Rio de Janeiro virou a capital do desemprego, 18% do desemprego, a taxa no Brasil, que já é uma das maiores do mundo, o dobro da média mundial, é de 14%, o Rio tem 18%, ou seja, o Rio de Janeiro do Cláudio Castro é o Rio de Janeiro do desemprego, é o Rio de Janeiro da fome, famílias disputando doçadas, restos de comida nas ruas, então a gente precisa de um governo que olhe para cada região e principalmente do interior, por isso eu estou aqui em Cabo Frio, uma cidade que eu acho estratégica para outro Rio de Janeiro, para outro modelo de desenvolvimento, conversando com o prefeito, conversando com o setor turístico, conversando com os vereadores, reuniamos com sete vereadores, ouvindo a sociedade, visitando experiências positivas da gestão do prefeito Bonifácio, mas já rodeiei boa parte do interior do Rio, porque é isso, a gente que é uma outra maneira de fazer política, democrática, ouvindo, indo nos lugares, olhando no olho, falando a verdade e trazendo as pessoas boas para fazerem coisas boas e mudar, e colocar o Rio de Janeiro de pé, o Rio não pode ser o lugar da milícia, o Rio não pode ser o lugar do tráfico, o lugar das máfias, o Rio tem que ser o lugar da esperança, do sonho, da alegria e da realização da gente para um futuro melhor para os nossos filhos. Embora tenha sido um dia e meio só, você chegou ontem à noitinha e está hoje aqui, estamos no meio da tarde, já deu para ouvir um pouquinho, entendeu, qual que é a demanda, o que os atores dos quais você conversou esperam do seu papel, não só como governador, caso você seja eleito, mas até como deputado nesse momento? Não, as demandas são enormes, a ausência do governador, a ausência de um governo aqui para a região é visível, eles me pedem um governador que chame os prefeitos para conversar, que chame o empresariado para conversar, que possa propor uma agenda de turismo para o ano inteiro, a Lagoa de Araruama pode perfeitamente ter turismo esportivo, agora tem que ter saneamento, tem que ter um governador que chame os prefeitos de várias cidades e que crie uma agenda, e que crie um modelo de desenvolvimento gerador de emprego, que é o que a região está precisando, o aeroporto que está abandonado, subutilizado, então vou voltar a Cabo Frio, vou visitar o aeroporto, a gente pode chamar as companhias, criar um programa para a utilização do aeroporto e aquecer o turismo da região, que pode gerar muito mais emprego do que gera hoje, o Rio não pode continuar abandonado, olhando só para a região metropolitana e sendo a capital do desemprego e capital da milícia, o Rio não merece viver, o Rio é um lugar extraordinário, um dos estados mais importantes do Brasil e tem que ter um governo à altura da importância do Rio. Você se consolidou pelo enfrentamento à milícia enquanto liderança política e a milícia já avança por esse território da região dos lagos, o seu eleitorado de certa maneira gera uma expectativa no seu nome para enfrentar essas forças da criminalidade que ainda são nebulosas e até difícil a gente identificar onde estão, o que você pensa para poder ajudar nesse sentido, para frear a chegada da milícia aqui para a região? Olha, Renata, esse ponto é, sem dúvida alguma, um dos mais importantes do Rio. Por que que só o Rio tem uma situação de tamanha insegurança pública? E não é só milícia, é tráfico também. Existe tráfico no Brasil inteiro, mas nenhuma rede de tráfico tem as armas que se tem no Rio de Janeiro, inclusive aqui em Cabo Frio, e eu visitei a região, você não tem em nenhum lugar do Brasil a milícia dominando tantos territórios, quase 60% dos territórios da cidade do Rio estão na mão da milícia. Isso é falta de governo, isso é falta de coragem do governador. A gente tem que enfrentar isso e enfrentar junto com a polícia, tem que modernizar a polícia. A polícia tem que ser eficiente. E eu já estou conversando com muitos setores, tanto da polícia civil como da polícia militar. Elas vão agir integradas, nós vamos valorizar os setores de investigação sobre o crime organizado, nós vamos atrás do dinheiro do crime, nós vamos chegar em quem lucra, fica rico com a tragédia do Rio de Janeiro. Mas isso é com modernização, é com tecnologia, é com investimento em salário, em capacidade de formação dessa nova polícia que o Rio precisa ter. Sem dúvida alguma a gente vai na fonte. E não é só um problema de polícia, viu? A milícia e o tráfico hoje dominam venda de gás, internet, ou seja, você precisa dominar territórios, disputar territórios. Estou conversando com os setores da igreja sobre o quanto eles são importantes de todas as religiões, viu gente? Para governar junto comigo, para disputar a vida desses jovens. Você imagina o quanto as igrejas são importantes para que a gente dispute a vida dessa juventude com tráfico e com milícia. Eu não quero perder uma juventude tão importante no Rio de Janeiro para o crime organizado. Então os desafios são enormes. Agora a gente sabe com quem fazer isso, né? Vencer a eleição com quem faz coisa boa no Rio de Janeiro, que é a ampla maioria da população. Você tocou num ponto que ainda me parece, pelo menos analisando pelo seu perfil, pelo seu estilo, até por ser um político de esquerda recém saída do pessoal, mas há uma dificuldade dos setores evangélicos em aceitar a figura do Marcelo Freixo. Como é que você tem buscado um diálogo de proximidade com a comunidade evangélica, com as igrejas batistas, enfim, assembleia? Está tendo essa penetração, essa aproximação? Está sim. Eu estou ouvindo bastante lideranças religiosas preocupadas com a situação no Rio de Janeiro. Ninguém aguenta mais um Rio de Janeiro governado por uma máfia. A gente precisa ter orgulho e colocar o Rio de Janeiro de pé. Eu venho de uma família muito humilde, Renata. Meu pai foi camelô com nove anos. Ele tinha certeza absoluta que o futuro do Rio de Janeiro, o futuro do Brasil, seria um lugar melhor do que aquele que ele viveu. E hoje a gente perdeu essa certeza. Hoje uma pessoa honesta, uma pessoa que trabalha, não tem a certeza que o futuro do seu filho vai ser melhor do que o dele. Pelo contrário, a gente não pode ter mais vontade do passado do que desejo de futuro. E isso, sem dúvida, me aproxima da população evangélica, porque trabalha com sonho, mas trabalha com realização desse sonho. Então a gente tem um pensamento muito parecido em relação ao papel da escola pública. Eu quero recuperar os CIEPs. Ano que vem é centenário do Brizola. Eu sou professor, fiquei 20 anos em sala de aula. Recuperar os CIEPs vai ser a maior homenagem que a gente vai fazer ao Leonel Brizola. Tenho certeza absoluta que todos os evangélicos concordam e vão querer uma escola de qualidade. Sei que os evangélicos não querem ver jovens sendo dominados por milícia e por tráfico. Vão querer disputar essa juventude. Então os pontos em acordo que eu tenho com o setor evangélico é muito maior do que qualquer diferença. E tem mais um detalhe. A sociedade de Bolsonaro, a sociedade do governo Bolsonaro foi dividida. Quem é verde deixou de falar com o filho, irmão deixou de falar com o irmão. A gente está vivendo num Brasil marcado pelo ódio e pelo medo. Então eu quero unir a população do Rio de Janeiro. Eu não quero nenhum tema que nos divida. Chega de divisão no Brasil. É hora de unir. É hora do Rio de Janeiro ser chamado para uma grande união, um grande pacto para refazer esse Estado e não deixar ele no fundo do poço, como ele se encontra hoje. União, pacto, foi o que você acabou de falar. Está vindo aqui, Cabo Frio, prefeito Zé Bonifácio, que se encontrou com você. Mas o PDT tem candidatura própria, que é o Rodrigo Neves. Por outro lado, Zé Bonifácio, que é vice-presidente estadual do PDT, vem dizendo há muito tempo que é necessário uma grande frente progressista dos partidos mais à esquerda para poder vencer pelo menos os principais candidatos que vêm aí aparecendo nas pesquisas junto com você. Como é que está sendo a construção desse campo da esquerda? Isso está fluindo? Está fluindo bastante. Eu acho que a gente pode formar a maior aliança progressista com governabilidade que o Rio de Janeiro já teve. Eu tenho muito diálogo hoje com o PT, eu estou no PSB, junto com o PCdoB, com a Rede. A gente tem conversado também com o PV. A gente também quer o PSOL e quer o PDT. Eu conheço o Rodrigo desde que ele é criança. Eu dei aula, fui professor junto com o pai dele. Então eu conheço há muitos anos lá de Niterói, tenho muito respeito, muito carinho por ele e acho que ele é uma pessoa muito importante na nossa aliança. Acho que a gente não tem que sair dividido. É hora de unir, é hora de ter responsabilidade, é hora de ver quem tem mais viabilidade. Eu estou em primeiro nas pesquisas e conto muito com o PDT, com muito respeito a todos eles. O Lupe, o presidente do PDT, é meu amigo. Então hoje eu visitei o prefeito Bonifácio, o Gênio Mendes, eu quero ajudar o PDT a crescer, eleger mais deputados. A gente tem que estar todo mundo junto nesse momento enfrentando um grande atraso no Rio de Janeiro. Então muito diálogo, muita paciência, muita responsabilidade para esse novo pacto que o Rio precisa. Freixo, a região dos Lagos deu muito voto para o Bolsonaro em 2018, embora também tenha dado, pelo menos, Cabo Frio, quase 3 mil votos para você enquanto deputado federal. Inclusive, você foi o sétimo deputado mais bem votado da cidade. Alguns dos deputados que estiveram com você nessa listagem hoje, inclusive, estão presos, como é o caso da flor de lixo. Mas isso é outra história. Freixo, eu queria saber o que você vai fazer para tentar furar esse bloqueio do cara mais conservador, esse que prefere votar com candidatos ligados a igrejas evangélicas. Qual será a sua estratégia para conseguir fazer com que os seus votos deixem de ter um pouco mais, pouco próximo de 3 mil e garantir a você uma votação significativa para chegar até o Palácio Guanabara? Renata, muito importante a sua pergunta. Eu sempre fui muito bem votado nessa região, fui o sétimo mais votado aqui na cidade, mesmo sem ser da cidade. Então a gente sempre tinha diálogo. E esse é o segredo, essa é a palavra mágica do Brasil de hoje. Diálogo. Eu quero conversar com aquele cara que em 2018 votou no Bolsonaro porque estava indignado, estava cansado, estava sem esperança, não gostava mais da política. A gente tem que sentar com essas pessoas. Muita gente que votou no Bolsonaro está arrependido, hoje não quer votar. Essa pessoa tem que ter um lugar para ele ser ouvido, para conversar. Então a melhor coisa que a gente tem que fazer é ter capacidade de diálogo e não conversar com os linguagens, mas conversar com quem em 2018 olhou para o país de maneira diferente da gente. A gente pode perfeitamente repactuar esse país. Claro que eu não estou falando do cara que defende o Bolsonaro hoje, que não quer se fascinar, o cara que defende a tortura. Eu não estou falando isso. Eu estou falando do cara que votou porque estava cansado da política em 2018. E hoje ele entendeu que o Bolsonaro não representa nenhuma solução, muito pelo contrário. O Bolsonaro dividiu o país e gerou medo, ódio, raiva e ineficiência. Agora a gente tem que conversar com essas pessoas apresentando algo. Por isso que eu estou visitando a cidade de Cabo Frio, visitando a região dos lagos para ouvir e propor. Vamos recuperar o aeroporto, vamos recuperar a lagoa de Araruama, vamos investir em turismo no calendário anual, vamos chamar os setores que vão gerar desenvolvimento, vamos investir na moeda social que já está fazendo sucesso em Maricá e começa a dar certo em Cabo Frio. Vamos conversar, mas vamos propor coisas a partir da realidade de cada lugar que a gente está conhecendo no Rio de Janeiro. Bom, para finalizar, já estamos com quase 12 minutos de entrevista. Você ontem, Freixo, atrasou um pouquinho sua vinda para a região dos lagos porque teve que ficar em Brasília para acompanhar a votação do Auxílio Brasil. Aqui na realidade, com a troca do Bolsa Família, com o fim do Bolsa Família e a criação do Auxílio Brasil, estima-se que quase 45 mil famílias tenham ficado de fora desse benefício. Você está acompanhando isso no Brasil? Como é que você tem visto essa realidade? E a votação ontem? Como é que está esse cenário sobre Auxílio Brasil, Bolsa Família, principalmente sobre a miséria do povo brasileiro? Essa é a minha prioridade no Congresso Nacional. Eu sou o líder da minoria, o líder de 130 deputados que fazem oposição ao Bolsonaro e a gente participou muito efetivamente desse debate e a gente conseguiu aprovar e melhorar muito o texto enviado por Bolsonaro. O texto que Bolsonaro enviou fazia com que o Auxílio Brasil tivesse crédito consignado, minha gente. Você imagina o cara que vai receber 200 ou 400 reais, está vinculado a crédito consignado, ficar na chantagem do mercado financeiro e dos bancos. Eles iam propor isso. Fomos nós que detectamos isso no texto e que tiramos. Assim como fomos nós da oposição que no início da pandemia, quando Paulo Guedes e Bolsonaro ofereceram 200 reais, nós mudamos e levamos para 600. Então a gente agiu como uma oposição muito responsável dentro do Congresso Nacional. Acompanhei de perto, por isso inclusive eu cheguei um pouco mais tarde na reunião e na região, porque a gente teve que acompanhar ali de pé. Agora, terminar o Bolsa Família é uma tragédia e mais um crime cometido por Bolsonaro, né? Porque existe todo o enraizamento de um programa social, acompanhamento de assistência social e que ele está trocando por um pix eleitoral. Agora, o nosso compromisso em combater a fome e dar assistência às pessoas é muito grande, mas ele está deixando de fora 23 milhões de pessoas. Em outubro, foram 40 milhões de famílias que receberam benefício. Agora, em novembro, ele vai pagar a 17 milhões de famílias. Então ele está deixando de fora 23 milhões de famílias que de uma hora para outra vão deixar de receber o benefício. O governo Bolsonaro e o governo Cláudio Castro são governos da fome e da miséria nesse país e no Rio de Janeiro também. Marcelo, muito obrigada pela sua entrevista, obrigada pela sua presença aqui na cidade, galera que está acompanhando a gente, confere todos os detalhes e compartilha depois dando aquele like. Obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.